Don't drink a little space, but it's my battle Se tem o Zé aqui, o mais bravo Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Sobe essa porra, sem parar Sobe essa porra, sem parar Exá-la uma zetona, botar ela pra amar Xupa a chama Xupa a chama Exá-la uma zetona, botar ela pra amar Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota no ladrão Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buceta, 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 buceta Se tem o Zaque ou mais bravo